Vai rapidinho, vai rapidinho, 2B Olha o cara tentando me roubar Quem? Quem? Ele aqui, ó Quem tá tentando roubar você, é isso? Ô, doutor, obrigado, rapaz Aí, ó Cê tá bem? Cê tomou o Rivotril hoje certinho, de um dia? Rapaz Cê tá reconhecendo, tem certeza? É porque eu trabalho como locutor do Silvio Santos, do Lombardi, conhece? Mas, oê, rodando, sabe? Como? Caralho, você tá aqui de novo, canto de banheiro É o cara que começa com a letra M, não é? É eu mesmo, Berg Calma, calma, calma Moleque, vem cá rápido, urgente aqui na enfermaria Ah, vai ser de graça, continuar a DJT vai ser de graça, hein? É claro Vai de graça mesmo Vai de graça? Tamo junto, obrigado Pelo menos eu não vou pagar, né? Tá safado, sério Mano, tu vai reconhecer pela voz Vem cá, pela honra de Deus, urgente Tu é carioca, velho? Só... Sem dúvida ainda Ô, velho, cê fala igualzinho o editor meu, cê acredita? Igualzinho, viado Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora Viado, me passa teu número, por favor, cara Vou não, ó Vou não, ó Tô brincando Vem cá, velho Vem cá, velho Vem cá, velho Vem cá, velho Aí é o Gatuno Milagre Então ele é? É É, ué Aí eu, né? Aí Chegou pra tudo Cara, eu pensei que amanhã vim pela cidade hoje Por causa que... Tu falou lá, né? Aham O vizinho falou que... Oi, é de Forza É, ó Cê acompanha mesmo o bagulete, viado É, aham Claro, claro Aí sim, aí Não, tamo aí, pô Tamo aí Nós não chegou Tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo É, ué Acabou que... Acabou que nós já... Esse aqui já é o segundo Nós tamo ao vivo, tá, patô? Ao vivo Aham É isso aí Não pode falar essa palavra, não Não pode falar essa palavra, não É, eu esqueço É Lá no Teco Teco Lá no Teco Teco Caralho, tá vindo? Lá no Teco Teco Calma Vamos mandar um oi lá? Aham Tá com pressa? Eu tô precisando resolver uns negócios ali Manda lá um oi Manda lá um oi que eu vou ler, tá? Suave É nóis, nego É nóis, Scott Pegou aí, né? É nóis, mano Valeu É nóis, tamo junto Valeu, gente Falou, valeu, valeu, valeu Ah, moleque Agora eu tô bem Aqui, passar pra comprar comida, viu? Que? Passar pra comprar comida Que isso, meu patrão Nossa Olha, véi Não, pode falar, mano Antes você desenterrou isso aí, amigo Nossa Eu quero um desse Eu quero Eu quero Sabe nem brincar, mano Sabe nem brincar Indecência Tá fuçado já? Vocês conhecem essa cena aqui, ó Vai lá Qual que é a cena? Vai lá Faz a cena aí Você tá perguntando se tá fuçado? Você tá perguntando? Como é que é que você perguntou de novo? Pergunta de novo Não, é porque ele falou que é teste Aquele ali É teste De quem que é aquele ali? Não sei Eu conheço a voz, viado Eu conheço a voz Será que é o prefeito? Eu não sei de quem que é não, mãe Que o trem é bom Eu conheço aquela voz Nossa, eu apaixonei Do que é cara Bora, bora embora É, vamos voltar pra realidade Que não tá ruim, né? É, ué Ó Vamos voltar lá Onde que eu fui lá Marquei de novo Marquei de novo Vamos trabalhar Vamos trabalhar Ô, mas deixa eu te falar um negócio Se tiver que dar fuçado nesse carro aqui Você vai dar quanto? Por quê? Porque ainda vai vender uns paradinhas Vambora, mano Ai, eu tô no toque, rapá Me respeita É aqui? Não, do outro lado Pode ir, pode ir por aqui que dá Não, você falou do outro lado Vira esquerda Vira esquerda Vira esquerda Tá bom, então Desculpa, esquerda de novo Esquerda de novo É aqui debaixo da ponte? Isso Onde você vai conseguir? Vai ter que esperar um tiquinho aqui Pra ver se alguém vem pegar aqui Ah, é? Nós vamos esperar o cara Pra ver se o cara vem vender Pra ver se ele arruma pra nós É isso? Bravo, bravo, bravíssimo Ah, então beleza Vai gravar uma voz de outro jeito Tá Então nós vamos ficar esperando os camaradas aqui Nossa, não tô botando fé não Ah, é aí que o mano compra O Kev não tá na sítio O Kev eu acho que tem Tem o que? O dinheiro? O dinheiro sujo Ou Posso lhe dar informações de um comprador por cem real Só que é sem sujo, né? Uhum Poxa Esse sem sujo tá me dando nos nervos, viado Nó Quer ir dar um rolê pra ver se nós achar ok Bora Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Vamos ficar parado não E onde que nós... Eu tô armado, tá? Ah, é? Então pra que que eu vou arrumar meu filho? Você vai dar tiro e eu vou começar a arrumar Vamos pra onde é que nós vai? Bom, pode ter gente pra pedir os outros Vamos, vamos começar Ó, tem a Meg, passa na praça ali pra ver se tem alguém Vamos lá Indo atrás de dinheiro sujo Parte 1 Não... Ó a BM ali Deve ter, né não? É que... É que tava no hospital lá Então, mas os caras... Ô, velho, cara de hospital sempre tem dinheiro sujo, mano Por que você acha que tem? Porque o cara vai pra lá porque morreu, viado Entendeu? Todo mundo trocou tiro com a polícia É... Ô, vão atrás da polícia Vai ou é a polícia? Me dá um dinheiro sujo aí Tô de olho em você, hein, vagabundo Polícia, eu tenho certeza que tem dinheiro sujo aqui Vai na garagem da praça, né? Geralmente tem gente ali Geralmente os bandidos do mal ficam tudo ali, né? É Hã? Vamo lá Vamo matar de... Tá cheio de negros aí Tem Esse fazendo triste, eu aposto que é bandido Ah, é Aoba Ô, é o Carno que chegou lá na frente lá Tô vendo, tô vendo É a Crais da Piru, eu acho que o carro 2 vai Aí, meu patrão Meu patrão Chega aí, chega aí Chega aí Vou trocar um ler aqui Vai trocar não Ai ai Os caras tá tudo... Os caras tá tudo morrendo Opa Desculpa incomodar os senhores aí Opa Tudo bom? Eu tô precisando de um camarada, rapaz Foi me ajudar A mexer com... Um negócio de roupa aí, sabe? Opa Eu tô precisando mesmo Você tá precisando de... Só que eu quero a roupa suja Eu não quero a roupa limpa não Você entendeu? É só pra mim fazer um trampo Tu... Tu... Como é que eu vou falar, meu parceiro? Tu pegou o cara que trabalha com a roupa limpa Poxa, mano É o que que eu vou te... Você quer que eu te explique o que que tá rolando? Ah, vamos aqui, vamos aqui Chega aí Ó... Vou te explicar Meu nome é te lascando, primeiramente Ah... Tu tá vendo que eu tô aqui de cara limpa pra tu? Tô vendo, tô vendo É... O negócio é o seguinte Eu tô precisando vender um negócio ali Só que eu preciso pagar um cara 100 conto sujo E eu não tenho 100 conto sujo pra começar a fazer um negócio com ele, entendeu? Então cê tá precisando de 100zinhos Só 100zinhos sujos Mais nada 100zinhos Ó... Vou falar que eu sou ruim pra você Eu vou te arrumar essa grana Nossa, mano Como é que... Como é que eu posso te chamar? Brigadão, mano Vai me ajudar pra caramba Se você quiser me chamar, tá ligado? Pode me chamar de... De GG, mano GG é nóis, GG Tamo junto Brigadão Valeu, mano Vai salvar, mano Tamo junto Aí, tá vendo? O cara ajudou nós aí, meu patrão Tá vendo? Vinte caralhinhos Troqueu a ideia Troca ideia, mano Cê troca ideia Cê sai de qualquer rolê Ele olhou pra mim E falou aí Esse cara, né? Pá, não Não, pô Nois é... Nois é suave Vambora, vambora Consegui, consegui Não, eu também consegui, pera aí Agora vão pegar cada um lá daqui Não, mas... Não dá Então só o seu um vende Tá A noite tem que ir em veículos diferentes Não A gente guarda esse daqui Caso a gente precise de novo Não fechou Pera aí que eu vou puxar o carro ali Tá Fazer o quê? E esse áudio aí Pega quanto? Mano Até agora eu fiz duzentos e pouco Tá originalzão Acabei de comprar Ah, que legal É Acabei Vou dar uma mexida aí no remap dele Pra dar uma grava Ué, se você puder ajudar aí Mas eu acho que o menino já mexeu Já Já mexeu, já mexeu Já mexeu Já deu uma mexida já Nossa Esse áudio é muito bonito esse Caramba, e essa D20 aqui, velho Gostou? É D20 mesmo? Aham Nossa Tá esquisito Dá uma olhada na mala aí Deixa eu ver Você tá doido Meu Deus Deixa eu passar aqui Nossa Obrigadão, chefe Aí, chefe Nossa, você mandou isso tudo? Não, pô Às vezes se precisar Pra dar algum probleminha Você tem reserva Ô, valeu, amigo Valeu, obrigadão, viu Ô, qualquer coisa Se você precisar Eu tô aí, tá? Te lascando Tamo junto É nóis Valeu, valeu, valeu É nóis Aí Nossa, mano Joga guarda esse trem aí Pelo amor de Deus Aqui Deixa eu passar Guarda aí na traseira aí Esse carro aqui é depósito Depósito? Deixa eu guardar o carro da vez Pera aí Vocês roubaram as rodas De algum caminhão Foi, mano Nós roubamos dos 1630, mano Não Não Como você é burro Foi Aí Aí No 1630 Nós roubamos dos 1620 aí, tá ligado? Aí não tinha pão de colocar Nós colocou ali no D20, entendeu? Meu Mas ficou legal Eu vi Eu vi esses dias rumo Acho que Vem aqui no cantinho Não sei que carro Pera aí, pera aí É Aqui nós Nós rouba tudo aqui, mano Se eles se banharam a boa Rouba até esse boné velho Se eu rir Fica vendo O que? Quer ver o que, mano? Vi nada Olha aí Chega aí Vai no seu inventário Nossa senhora A mochila aí Vamo bora Tá Bom, mas não é você que vai... Que eu sei que vai vender o que eu vou pilotar? Não é isso não? Você quer? Eu... Toma e vambora É Você largou pra trás Vou nada, mano Eu mato Eu morro por você Tá doido? Aham Morro por você, meu parceiro Toma aí Que lindo, cara Eu te entreguei porque era pra você fazer Pra você ver como é que era, entendeu? Ah não Eu gosto de ir no toque Da nave Eu vi nada Oi Vocês não querem lançar uma B-1850, não? Qual que é essa? Você tem? Pera aí É aquela... Era antiga Aquela V12 que sai da BMW, sabe? Ah, tô ligado Sei qual que é a V12 BMW Ah, tá Aham Ah, maneiro, mano Mas... Hoje não Eu acabei de comprar esse áudio aqui, rapaz Tô pelado até as tampas Pô, eu tô devendo a alma Pra caralho Ah, e tem um carro meio apreendido Que eu não consigo tirar por causa disso aí Caramba Tá complicado Ô, vou nessa ali Vou nessa Roubaram? Tá na rua Você falou que eu era o único que tinha? Mentira É mentira, né? Não Falei que era um não Só tinha visto a minha Ah, agora Eu já vi a outra Vi a outra também Aqui, bora Pra onde é que não vai? Vira a esquerda aí Aquele mesmo lugar Como é que foi lá? Aqui Aqui parar não é uma escolha, né? Uh-uh Tá Direita Direita Aí Nossa senhora Quase que eu me rebeto no mundo Esqueiro, esqueiro Aí entra de baraponte lá naquele lugar E eu tô armado ainda pra ajudar Então, você troca tiro Eu vou sair correndo e você troca tiro Uh-uh 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 Nunca vi bandido pé de chinelo Não tá igual nós Já RS... RS7 Tá ligado? Uh-uh-uh Vambora É... RS... Marcou pra você aí? Marcou RS7 e... E terno e gravata Aí sim Os caras vão falar Não, esses caras não vêm de... Mano, nós não tá com cara que vem de droga não, viado Pode ganhar pra nós não, não Papo 10, hã? Tá não Tá não, mano? Tá doido? Eu já vou equipar a bruta aqui na mão Já equipa e já deixa no jeito Se a polícia vir, você tá ligado, né? Desce-lhe o tiro, fi Sem dúvida Não tem esse negócio de... Ai meu... Tá doendo não Fazer o... Fazer o... Fazer o... Fazer o... Chega Virar pelo menos no motorista Plá Vambora Vambora Já miro no motorista e eu já meto o pé Coloca o sítio aí pra você no momento Já botei, já coloquei, pai Ai... Tá doido Cinquenta anos de curso, você tá doido, hein? Não é possível, né? Vambora Eu tinha que botar... Eu tinha que botar o... A manete, viu? Que eu ia ficar mais indecente ainda É aqui, ó Ali em cima, ali em cima Dentro desse... Dentro desse bequinho, ó Direito Meu Deus Você tá me levando pra ver... Você tá vendendo droga Você tá achando que você tá indo aonde? Você tá vendendo droga, viu? Você que é o pico Ah... Então beleza Eu tinha que saber direitinho onde é que é os lugares Eu já... Nem vi o cara ali, mano É... Minha arma pra você tá azul? Não Tá pretinha Tá pretinha Pretinha, filho Ponto pra matar os outros Hoje A gente vai fazer... Vambora Pode que não Vai aqui mesmo? Aham Marcou pra você de novo, hein? Marcou, pai Marcou Não Aqui? É Vai rapidinho, vai rapidinho Dove bem Olha o cara tentando me roubar Quem? Quem? Ele aqui, ó Mano tá tentando roubar você, é isso? Ué Gente Quem tentou roubar você, viado? Ué, o que que aconteceu, mano? Quem que tentou roubar ele? Eu não vi não, viado Eu não vi, mano Vocês viram alguma coisa? Não O cara morrer perto de mim é foda Eu não sei não onde é que eu vou levar ele Aí Oh, meu Deus do céu Porque ele ficou lá atrás, velho Pera aí Me derrubaram aqui, ó Pera aí, sai do carro Pera aí, mano Porra, que que rumou isso? Aí, bora Bora Vou botar o Sink Não que se eu boto o Sink Ele tá comigo ainda, não tá? Tá Vou ir na manha Eu não vi nada também, não Só vi ele caindo, viado NPC tentou roubar ele, zé Pô, mano, o cara morto por NPC, mano Que vergonha, viado Porra Dava um tiro nele NPC arrombado, mano Eu não vi o NPC, viado Bora Agora nós vamos ver quantos quilômetros esse aqui pega Vamos ver Ah, tá pegando pouco Olha aí Socorre aqui, doutor Socorre aqui Eu fui buscar filha puta Agora Socorre Socorre aí que o bicho tá zoado Homem Ah, porra É Foi mal, desculpe Ah, não, me solta Solta e vem a camisa Já falei, solta Aí ó Para de ir no rádio Igual um... Caralho Valeu, meu Deus Valeu, meu caralho Você não tem problema em mim, esse menino tem problema em mim, eu não tenho problema nenhum, rapaz Muito obrigado, viu, você salvou o cara e eu ganhei o dinheiro, tamo junto, tem que ser assim Por isso que é colega de trabalho Tá vendo, é isso aí, mano Concorda comigo, cara, olha aqui, fui lá, busquei dois caras mortos, lá na puta que pariu Certo Eu chego aqui, esse daqui quer atender e quer ganhar 5 mil, eu falei, vai, tomar no cu Foi lá, foi lá, mandei a fatura antes, o cara mandou pra mim, falou pra ele, já paguei, tá tudo pago Passou o tratamento de ontário Você não é meu amigo de verdade, você não é meu amigo, você... Relaxa, relaxa As gorjetas que eu adoro hoje, eu divido com você Aí, tá vendo, aí Certinho Tá tudo certinho aí? Oi? Rapaz, não sei não, viu, não sei não Mas breve no cinema eu volto Tem uma festinha aí, rapaz Tem festinha, é? Ó, nós vamos ver isso aí Você me manda no zap, me manda no zap Valeu O que aconteceu, mano? Conta pra mim É porque lá o cara... Por que você não abriu a cabeça dele com... É porque com o negócio não dá não, tem que ser com a mão que você dá nele um morrão e ele já cai pra trás Aí, como eu tava com a arma na mão, não deu pra fazer Ah, entendi Entendeu? Então bora Vamos lá atrás dele? Vamos lá atrás dele? Tem que voltar ali de novo pra pegar a rota de novo Olha no meu lugar E cadê o dinheiro? Aqui Hã? Tem aqui, ó, toda vez que agora, não já vendeu Ah, tá Tem mais milão lá ainda Agora já tem, hein? É, ué, vai vendo, fi Nós é bruto Aham Bora Bora? É aqui? Ou tem que entrar no beco? Não, no beco, no beco Sempre é beco Aqui? Uhum Eu não tô enxergando nada, viu? Não vi ninguém É porque não aparece pra você, não Ah, só aparece pra tu? Aham Ué, eu parei quase no lado certo, hein?